E a sábado, Louron Ronu Resenrito Fulané, Força Conjunto Composto, Rússia Valente de Força de Fede Timor-Leste, Unidade de Patrulhamento Fronteira, no Comandante Penetre de Município, Cova Lima, a la Operação Lau-Ain, a Rússia Posto Vizilância e a Oetaba, a Posto Vizilância e a Oeci, a distância quilômetro Sanurres em Lima, a de Controla da Alancira, na B Comunidade Usa, Ruritama Sai ilegal e a área Oeci. Operação Né Ledeira Rússia, Comandante Penetre de Município, Cova Lima, Superintendente Antônio de Sá, no Comandante UPF Companhia Bravo, Insp. João Batista. Operação Né Halau durante Louron Ida Tomac, no Kalan, Força Segurança Sira Descansa, Reposto Vizilância e Oeci, na Bema Fronteira, o Indonésia. Comandante Penetre de Município, Cova Lima, Superintendente Antônio de Sá Teten, Objetivo Rússia Operação Né, ato identifica d'álan ilegal Sira no apelado à comunidade, ato turra comate, clabele Tamassai e a linha fronteira e a tempo estadual emergência. Comandante Penetre de Município, Cova Lima, Superintendente Antônio de Sá Teten, Estou dando, em comum, em comum, em comum, em comum, emissões e, ato turra comandante menilidade, atado a vigilância, ato turra comandante, 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 ato turra. para que esteja a água mata e o terreno se identifica o fato de ser nele. Quando ele tem mais velas sensíveis, ele tem que ter mais sensíveis de vida. Comandaria de Sera tem que morrer seu ambiente livre na água mata. Então, se a gente continua na saúde sensibilização, continua na falta de fortaleza, segurança e linha frontera. Continua a água para identificar pontos de entrada junto ao nível de linha frontera na mãe. Para que esteja a água mata e toda a água mata. Comandaria de Sera tem que morrer na fronteira e comandaria de Sera tem que morrer no município de Campo de Nelá. E a ocasião de nós, comandante da Peneteli Municipal de Cova Lima, superintendente Antônio de Sá, onde o membro Sera comemora o aniversário da Peneteli e aposta do EIC. NAPOLENOSO SEAVER, ESDIAMEN NAPOLENOSO SEAVER, ESDIAMEN ESDIAMEN